É falta perigosa, o Fabrício tá na bola, vai experimentar o chute! Gol do São José! É dele, Fabrício Camisa 8! Vacilou a barreira e vacilou o goleirão, o chute foi firme, foi no meio do gol. Ainda toca no goleirão e morre no fundo da rede. Fabrício, mais um na Liga Nacional de Futsal! Teve um desvio ali do Camisa 10, foi tentar ajudar o Luiz. E aí complicou a vida do goleirão. Tá na frente o São José, 1 a 0, Paulinho! Tem que empurrar pro campo ali, pra quadra de defesa, o time. Pra fazer a finalização, um chute foi travado, ainda voltou viva no cruzamento. Toque! Gol! Do Minas! É do pivô! Tá lá pra isso! Lucas Eduardo no bate-rebate! Confira aí, ó! O chute, a primeira tentativa, a segunda foi muito inteligente pra dar um tapa na bola na segunda trave. E aí chegou livre de marcação na falha do sistema defensivo do São José. O Lucas Eduardo, que não tem nada a ver com isso, tava lá, só esperando. A bola solta pra ele, ele coloca e empata o jogo! Nossa, errado na frente do treinador, é a pior coisa que pode acontecer, né, Paulinho? Já saiu o Felipinho, ó. Já sai. Virou o rosto pra ele, já saiu, sem falar nada. Ela vem pra finalização do chute! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOLAÇO do Luiz! Jogada trabalhada rápida! A bola só foi rolada, o Luiz pegou e, ó, enfiou a castanhada na bola pra vencer o goleiro da equipe do São José! E pra virar o jogo, o Luiz vai pra rede! É Biel contra Anderson. Biel tá autorizado pra fazer a cobrança, quem sabe o gol de empate. Biel partiu pra bola! GOOOOOOOL! Do São José! É dele! Biel, camisa 16! Com enorme tranquilidade! E ainda, meteu o Raduquem! Biel empata o jogo! Dois São José! Dois Minas! E aí, Paulinho japonês bateu bem demais na bola do Biel, Paulinho! Sensacional, Biel! Siga na pelota e vem o time do Minas! Marcação dupla por ali, conseguiu fazer a recuperação Fabrício. Ainda volta pra costurar, o time do Minas vai jogando de um lado ao outro. Tentou fazer o pivô, mas já roubou a bola! E parte pro contra-ataque, são dois contra um, se soltar, tentou fazer por ali a jogada individual, mas perde a bola! É um perde ganha danado! Você vem conosco, chute! Gol do Minas! Gabriel Ferro, camisa 8! Fez praticamente tudo sozinho! Ele acompanhou a marcação, foi lá e roubou a bola! E aí, partiu pro ataque, falou, ninguém se aproximou, eu vou enfiar o pé nela! Bateu no cantinho, direito do goleiro do São José, não teve jeito! Parabéns pelo trabalho a todos, hein? E agora a finalização vai de longe! Gol do Minas! É dele! Gustavo, camisa 2! Foi sair jogando a equipe do São José, tapa de um lado, tapa de outro, Gustavão conseguiu ler bem a jogada e bateu de primeira, sem goleiro. É fácil, mas tem que ter qualidade. Gustavo faz o quarto da equipe do Minas! Minas tá na frente, agora amplia! Minas 4, São José o dono da casa 2, Paulinho japonês! Muito bem, Gustavo, de primeira, né? Olha o gol! E olha o gol agora, na hora do cruzamento, desvio! Gol! Gol do São José! Não dá pra respirar! É Liga Nacional de Futsal! Você confere aí, ó! No levantamento na grande era, buscando pivô! Meu fixo, hein? Olha aí o meu fixo, hein? O Gabriel Ferro, que fez o terceiro gol da equipe do Minas, foi de peixinho, matou o goleiro! 4 a 3 o placar... Aí é o famoso gol contra, né, Paulinho? São José vai trocando passos, vai buscar uma diagonal pra ali, o Fabrício se apresentou... Toque! A mão vem pra trás! Inacreditável! Sozinho! Perdeu o gol, Fabrício! Eu dizia! Tavam buscando por ali, e no contra-ataque vai sair o gol! Toque! Inacreditável! Gol do Minas! É do Capita! É do Capita! Vitor! Bebezão! É! Vitor na comemoração, coloca o dedinho na boca! Pra fazer mais um do Minas! Pra ampliar! E eu falei inacreditável, Paulinho! Porque o Vitor teve todos os méritos, mas o Fabrício fez o mais difícil! Acertou a trave livre de marcação e sem goleiro! Passes rápidos travados, a bola voltou com ele! Goleirão linha por ali! O Felipinho não conseguiu fazer o domínio e parte pro contra-ataque agora! De novo o Gabriel Ferro! Cobertura! Golaço! Gool do Minas! E um golaço! Mais um dele! Gabriel Ferro viu bem o goleirão fora da meta! Deu um tapa por cima, faz o segundo gol dele no jogo! O sexto do Minas, mais um golaço! Bola pra ele, Ronei, pra Felipinho, pra Pelé e não conseguiu! E parte pro contra-ataque agora, hein? Tá sem goleiro de novo! Pra fazer mais um, o Gabriel Ferro bateu! Gol do Minas! É dele! Gabriel Ferro, artilheiro da noite! E camisa oito! Era o que buscava o Minas! Um contra-ataque pra matar! E a finalização perfeita! Aquele biquinho que lembra Romário! Ele coloca no cantinho de deita, a bola resvala, a bitoquinha, ó! Mua! Beija, trava e entra! Pra matar o jogo e fazer o terceiro dele na noite! Pra fazer essa defesa! E vem aí o Fabrício! Pra diminuir a vantagem do Minas! Fabrício partiu pra bola, bateu, é gol! Gol! Gol do São José! É dele! Fabrício, camisa oito! Pra você, ó! Fabrício, três passos na bola! Enfiou a castanha no meio do gol, canto superior! E aí, não teve jeito pro goleirão! Se jogou na bola, mas foi muito bem batido a finalização do Fabrício! Pra diminuir a vantagem, não chegou a comemorar muito, porque é complicada a situação da equipe do São José! E aí, sim explında! Letra! E aí, sim expícia!